Quanto é que deu mesmo? Deu um cacado, 250 Compa logo tudo logo Compa logo tudo logo, 75 Quanto que dá? Dá um desconto né Que eu vou levar tudo 25, 25, 24 Olha o hack Vai dar Qual foi, paisão? Qual foi, paisão? O hack roubou o carro cheio de arma O hack roubou